Fala melhores, tudo joelho com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu venho trazer para vocês um unboxing desse produto que chegou lá da Banggood. Ele demorou muito tempo para chegar por conta da quarentena, a greve dos correios. Então está fazendo aniversário há mais ou menos um mês e pouco que ele está nessa viagem para chegar para cá para mim. E finalmente chegou, esse aqui é um produto que foi adquirido lá da Banggood. Ele é um portátil que dizem ser o melhor portátil para você estar colocando os emuladores, tá bom? Então eu fiquei bastante curioso, fiquei com bastante vontade de adquiri-lo. E está ele aqui hoje, eu já abri aqui um pouquinho para ficar mais fácil, porque tem mais coisa para chegar. Esse daqui, gente, você pode encontrar, se você tiver interesse em comprar, vai estar aí na descrição o link. Ou então entra lá e clica no link aí da descrição para vocês verem mais as especificações técnicas e valores, tá? Porque o valor sempre muda, né? Esse negócio da alta e baixa do dólar aí, não sei quanto é que está hoje, tá bom? Esse aqui é da Ambernic, modelo número RG350. Essa aqui é a caixa dele. Tem as especificações técnicas aqui e já vamos logo para o que interessa, tá? A proteçãozinha. Aqui a gente já tem acesso ao bichão. Mas antes disso, vamos ver o que tem aqui a mais na caixa. Ele vem apenas com um cabo USB. Esse aqui serve para você carregar, também transmitir alguns dados. E tem manuais, tá? Manual chinês, de um lado. E americano, do outro lado. Inglês, tá? E tem mais um pancletinho aqui, que é algumas dicas de segurança e tudo mais. Tá bom? Então aqui, qualquer dúvida, você pode estar consultando o manual. Por quê? Porque esse item aqui, ele permite você colocar jogos para estar jogando nos emuladores, tá bom? Olha só que legal aqui, ó. Aqui embaixo, ó, temos a entrada de cartão de memória. Deixa eu ver se ele vai focar. Aí, ó. Tem a entrada de cartão de memória. Então aqui, você pode colocar aí um cartão de memória cheio de joguinho, tá? Dos principais emuladores. Ele emula a partir do NES, do Nintendinho, né? Do Famicom, até o Playstation 1. Olha só que legal, hein? Então temos aqui, ó. Botão Power, duas saídas de som. Ele tem um sonzinho muito bom. Aqui, botão de volume. E aqui é o botão de reset. Tá joia? Ó, olha só como que é ele, ó. Show de bola, muito bonito, tá? Pra você ter uma ideia aí de tamanho, ó. Aqui é a minha mão. É feito todo de plástico. Aqui não é borracha, tá? É plástico. Tem dois autorrelevo aqui, ó. Em cada lado. Pra poder não arranhar, tá? Quando você colocar na mesa, na base. E temos aqui, ó. Os botões, ó. Tem o direcional, os dois analógicos. Aqui os botões de ação. E tem Start e Select. Eles também, ó. São clicáveis aqui, ó. Tem R e L3, então. Bacana, hein? Aqui em cima temos R1, R2. L1, L2. Temos duas entradas aqui USB. Ela é do tipo C, tá bom? Uma é pra você carregar e outra é pra você passar dados. E também aqui, ó. Tem uma mini saída HDMI, tá bom? Também você pode jogar ouvindo aí no seu fone de ouvido, tá bom? Eu não tenho nenhuma aqui pra eu poder testar. Bom, olha lá. Vamos ligar o bichinho, né? Pra ver como que ele é em ação. Bom, rapaziada. Então aqui, ó. Troquei a câmera pra vocês verem. Aqui embaixo você aperta. Acho que você tem que apertar e segurar. Pronto. Aí, ó. E aí ele vai já iniciar o sistema dele. Tá? Bom, aqui em cima aqui, ó. Tá vendo que você tem um menu superior. Você pode ir pra aplicações, ó. Aí tem aqui relógio. Ele também é um multimídia, tá? Você pode ouvir músicas, ver vídeos também por ele. Tá bom? Essas aqui são as coisas que tem nele. Tá? E quando você clica aqui, ó. No botão de ombro. Aqui ele já vai para os emuladores. Temos os principais emuladores aqui, ó. Mami. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Pronto, ó. Esses daqui são os principais emuladores. Você pode estar baixando os jogos. Tá? E ele está aceitando aqui, tá? Temos alguns games já nativos dele, ó. Ele já vem com esses jogos. Tá? E vamos navegar para o outro aqui. Aqui é o sistema de mídia dele. Que você pode ouvir músicas e tudo mais. E aqui são os settings, tá? Que você pode estar entrando nas configurações. As configurações do minigame, né? Do portátil. Bom. Então a gente quer o que interessa, né? O que interessa são os games. Eu estava dando uma passeada aqui nos jogos, tá? Entre eles tem os mais conhecidos The King of Fighters. Sonic. E aqui embaixo tem um Zelda. Tá? Vou colocar aqui, ó. No The King of Fighters. Para vocês verem como que é a questão da jogabilidade dos botões e do som. Essa versão aqui do The King of Fighters, para mim, é nova. Eu nunca tinha visto. Acho que tem que apertar o botão aqui. Já apertei. Pronto. Eles fizeram aí um mix. Que pega partes do The King of Fighters 98 e do 2001, cara. Muito engraçado. Aí, ó. A narradora do The King of Fighters 98. Ó. Pratique. Vamos pôr logo no Arcade. Ó como é que é, ó. 3D sonora do The King of Fighters 98. Mas aqui a gente já vê umas diferenças, né? Kyoko Zanagi. Ó. O K. Akula. K9. Coisas que foram aparecer mais pra frente do que do 98, né? Vou colocar o Yori também. Colocar aqui de Striker o Blanca. Mistura com Street Fighter também, né? Aí vocês podem ver, ó. Não tem travamento. Eu tava jogando antes. Só é meio ruim de... Ó. De dar comando aqui, ó. Do jeito que eu tô, é ruim de dar comando. Deixa eu ver se eu consigo dar um adubo. Ah, cara. É difícil de dar comando, viu? É bem difícil. Vou deixar o Yori bater pra vocês verem como que é. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco melhor. Deixa eu aumentar tudo aqui. Gente. E a bateria? Olha como aumenta alto. Vou abaixar aqui. Gente, a bateria permite você jogar até 6 horas. Mais ou menos aí. Ela é de 2500 mAh. Ah, e no The King of Fighters, aqui não funciona. Bom, rapaziada. Então, se você ficou interessado nesse minigame, os links pra você ter acesso lá na loja Banggood, vai estar aí na descrição. É só você clicar. Você vai ter acesso lá. Se você se interessar, pode fazer a compra, né? Mas eu acho um minigame bem interessante. O valor dele não é tão caro assim. E é uma ótima opção aí pra você estar jogando, né? Levar aí no... Pra enfrentar uma fila de banco. Pra poder enfrentar essas conduções aí, né? Da vida. Quem é paulistano sabe como é que é, né? Beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz com esse minigamezinho aqui. Depois eu vou baixar mais jogos. Vou colocar aqui. E vai ser só alegria. Espero vocês nos próximos vídeos. Acompanhe os outros vídeos também antigos. Vai estar aparecendo aí. E a gente se vê nos próximos vídeos e nas próximas lives. Fica todo mundo com Deus. É nóis. E a gente se vê nos próximos vídeos.